Quantos capítulos terá todas as garotas em mim da Record TV? Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRover, seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescente. E galera, seguinte, frequentemente eu recebo aqui por parte de vocês inscritos aqui do TeleRover, esse tipo de indagamento de quantos episódios irá ter todas as garotas em mim. E logo assim eu decidi ir apurar mais a fundo e ver o que tem de concreto, o que sabemos sobre a quantidade de capítulos aí da série mini novela da Record TV que estreou nesse último dia 7 de junho às 21 horas da noite. E bom meus amigos e minhas amigas, de acordo com o que eu chequei para fazer esse vídeo, Todas as Garotas em mim não irá durar muito tempo no ar. Isso porque galera, estão previstos, olha, preste atenção, estão previstos porque pode mudar 30 capítulos de Todas as Garotas em mim para irem ao ar na tela da Record TV durante o mês de pausa da produção Reis, a série e novela bíblica aí da Record TV. Ou seja, logo assim serão somente 30 episódios ou um pouquinho a mais do que 30 capítulos. Isso galera, de acordo com o que checou o site purepiupli.com, que fez essa apuração dando os devidos créditos à galera aí desse portal em questão. Ou seja, galera, Todas as Garotas em mim será bem curtinha, caso chegue a ter em questão os seus 30 capítulos que estão previstos. Então, meus amigos e minhas amigas, essa é a notícia de hoje aqui, né? 30 episódios somente terá Todas as Garotas em mim. Não veremos essa produção por muito tempo no ar, nas telas da Record TV, deixando isso aqui bem claro para vocês. E se vocês gostaram de saber dessa informação, dessa notícia, eu já vou convidando vocês a deixarem o like de vocês e a descerem aqui embaixo e a se inscreverem no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e fui galera! E ah, é claro né galera, que caso a audiência seja boa, pode ser que acabe ganhando outras temporadas. Há sempre essa possibilidade. Mas tudo em questão deve depender da audiência da primeira temporada de Todas as Garotas em mim, deixando isso aqui bem esclarecido para vocês.